O Romário 5354 é um cultivar bem adaptado para as regiões de altitude. Nós estamos aqui no Planalto Norte Catarinense, em bela vista do toubo, Santa Catarina, e a gente está acompanhando aqui essa faixa que foi semeada no dia 17 de novembro. Então o que a gente nota assim, um cultivar com a janela de plantio bastante ampla, então desde um plantio de abertura até o fechamento o cultivar se mantém com um bom porte. E nós estamos notando que o cultivar manteve um porte estável, está com um porte muito bom. A estrutura de planta desse cultivar também é uma estrutura muito interessante, a gente nota que é um cultivar que traz entre nós curtos, e o grande diferencial do 5354 é o peso de mil grãos elevado.